E aí galera, voltei com mais um vídeo de Assault 8 E vamos lá começar o nosso terceiro vídeo da terceira parte da semana de Assault 8 O evento da Copa Mossego E como vocês podem ver aí, em vez de aparecer o nome uma vez, ele está aparecendo Ele atualizou galera, e agora você pode colocar uma fotinha ou gravar É gravar parece, é fotinha Eu vou botar essa foto do meu canal né, como vocês estão vendo Ele está marcando ali o tempo, legal isso aí dessa atualização aí do Mobi Então vamos lá, começa o nosso terceiro Copa Mossego Terceiro, terceiro, vamos lá Vamos lá Não, eu não quero De cá Quero o meu Encher a corrida Vamos lá, vamos lá hein Vamos lá Correr pra valer agora Vamos lá Vamos lá, vamos lá Já comecei aqui um toque Comecei a matar todo mundo aqui hein Epa, peguei de prima aqui em Braseita Em Braseita Opa Opa Oh yeah Yo Oh yeah Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pegando aqui Duas voltas Duas normas Oh yeah Depois Depois Vamos lá Vamos lá Conseguir aqui Oh yeah Conseguir Já pegar aqui Passo aqui Da pista Vamos lá X Opa Vamos ganhar de ré aqui Olha, vou com... Olha, de ré, caraca Meu, consegui 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 de ré Consegui de ré Vamos lá pra mais um Corrida São três Voltei Pega aí um braseiro Opa Mais tui tradaimou Ui Não, vamos apelar Vamos por aqui Pra ver pelo menos se eles Têm Alguma opção Pra ganharem Alguma coisa Vamos lá E aqui é pra ferrar Quase o helicoturu Pegou o helicoturuzinho Opa, peguei a embrasada aqui agora Essa aqui Foi fogo Opa Tá, vamos Vamos deixar Deixa eu ir por aqui Agora pra mudar de lugar Pra ir no mesmo lugar Pra não ir no mesmo lugar Caraca Meu, 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 meu Eu tô em primeiro, hein Eita Acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim E eu não tô em primeiro Vou ir por aqui Mesmo assim Mesmo assim Eles não conseguem Não pegar Esse aqui Eu vou terminar De primo Mais uma, né Então três Três Caraca, cara Vou pegar Dois Cinco e dois Vamos pro outro lado O lado direito A gente ainda não foi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais um pouquinho Por aqui Por aqui Por aqui Mete carreira Minira 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 P tinha Falta Vou voar! Peguei voando! Hum, brasilíssimo! Eu tenho um lugar que é meio estranho. É o mesmo lugar. Tudo de boa na lagoa. Eu tô nessa. Só aqui, ó. Não parando, não. Ah, caraca! É muito bom. Eita, Fri! Eita, Fri! Eita, Fri! Vamos lá! E galera, esse tracinho aqui, que vocês estão vendo, eu movimentando. Eu vou tentar deixar um pouco transparente, tá? Pra ver se... Melhor aí, pra não mostrar... É, pra ficar transparente, pra mostrar as partes, entendeu? Então, o próximo vai ser o... Vai ser quinta, aí sexta e sábado, pra terminar. Não. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais um... Olha! Que legal! Parece que eu vou completando. Se eu ficar... Ó, eu já ganhei isso aqui, isso aqui. Eu nem sabia que eu tinha ganhado. Eu acho que eu ganhei isso aqui. Eu não sei, não. Ah, eu só tô passando. Olha, que legal! Personalizes, ó. Só por Lucra L1. Lucra... Não sei qual é. Personalize, ó. Será que tá aqui algum outro bloqueado? Acho que... Ah, esse aqui ganhador... Eita, esse aqui ganha lua. Que legal. Que legal. Acho que eu não sei qual é, não. Peraí. Mano, cadê aquele carro lá que eu sou? O carro... Da capa. Eita! Será que é esse aqui? Não, não é esse aqui. Então, pô. Ah, eu vou ganhando, vou ganhando depois. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Vídeo novo todo dia. Curtam, se inscrevam e falou, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.